E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui com o Palio Atrativ 2011 E estragou a chave de seta Tem hora que funciona, tem hora que não funciona Tá mostrando pra vocês aí Ligar o contato aqui Aí você coloca pra desligar Ele liga o outro lado Não para no meio Quando tá com o carro ligado que vai distorcer o volante Ele não tá desligando sozinho também Ou quando você liga a lâmpada E vai desligar a seta Ele acaba às vezes ligando o farol alto O sinal de luz aqui não dá mais Aí fica o farol alto ligado direto E toda hora liga a seta sem querer Vou tá desmontando aí o volante Retirando O conjunto da seta aí Pra ver se tem conserto Ou então fazer a troca Volto já já Como o carro possui airbag Recomendo tá desligando o airbag Colocar na posição off E também tá desconectando o cabo da bateria O cabo negativo Pra cortar a alimentação Prender aqui Pra não voltar Encostar sem querer ali Ou dar algum curto E como a gente vai retirar o volante As rodas tem que tá alinhadas também Pra quando voltar o volante Não ficar torta a direção aí Conferir se as rodas estão alinhadas Tanto do lado esquerdo Quanto do lado direito Pelo menos no meu palio atrativo aqui Ele tem três parafusos Ao redor do Do volante E o outro aqui embaixo Tem que tá tirando aí Pra tirar a bolsa do airbag Conforme for a chave Que você estiver utilizando aí Vai ter que tirar essa capa De baixo também aqui Porque senão Quando for Colocar a chave Pra tirar o parafuso Vai acabar esbarrando ali E não vai dar pra tirar Então vou ter que acabar Tirando essa parte de baixo aqui E A de cima também Retirei aí a parte de baixo Tem algumas instalações aqui Que não é a original do carro É do som que eu tenho Pessoal Consegui soltar aqui A bolsa do airbag Usei uma chave 316 Allen Tentar focar aqui E Tá solto aqui Vou tirar os cabos agora Tirei o chicote do airbag Como eu disse Desligue a alimentação do carro Bloqueie ali na chave Que é muito perigoso isso aqui pessoal Esse airbag dispara aqui Enquanto tá mexendo O estrago tá feito Dá um acidente e tanto aí Tirei também o conector da buzina Soltei aqui Aquele branquinho ali Vou mostrar aqui o cabo do airbag Que eu tirei agora Ele tem essa Essa travinha Aqui atrás pessoal E aí se não tirar essa travinha Ele não desconecta o pino do airbag Tem que tirar a primeira travinha E tem que ter cuidado Pra não quebrar Porque as vezes o carro aí Tá com Bastante tempo de uso E essa travinha Tá bem ressecada Bom pessoal Pra poder tirar aqui o volante Vou tá usando uma chave 24 Tirar aqui já volto Então pessoal Retirado aí o O volante Com a chave Com a chave Allen 316 Vocês vão soltar uma abraçadeira Que fica Logo aqui abaixo Aqui Vou tentar pegar ela aqui Pra vocês verem Pronto Já retirado E a chave de seta aqui Na minha frente Agora eu vou Começar a mexer nela aqui Pra ver se tem que substituir Ou dá pra arrumar Desmontar né E vou falando aí Pessoal Desmontei aqui O conjunto aí Da chave de seta Pra dar uma olhada aí O que que tinha estragado E Quebrou Uma ponta Dessa aqui Deixa eu mostrar Mais de perto Focar Essa daqui É do limpador Do para-brisas Mas quebrou A da Da seta Chegou a moer Mesmo Aparentemente Foi só isso mesmo Que estragou O mecânico Colega meu Acabou Me arrumando Aí uma Usada Que também tá Deixa eu colocar aqui Também tá estragado Do mesmo lado Porém Os dois Pininhos São Iguais Então dá pra tirar De um E colocar no outro Então Embora Talvez vocês não Encontra aí Um kit de reparo A venda Pra esse modelo Mas dá pra Procurar aí Em alguma oficina Comprar mais barato E tá fazendo Reparo aí A substituição De um pelo outro Fazer uma limpeza Aqui Completa E montar E já volto Bom pessoal Terminei aqui De montar A chave De seta E agora Eu vou montar Aqui no No carro Pessoal Estou montando O volante Lembrando que Pra não esquecer De deixar As rodas Alinhadas E o volante Alinhado também Pra não ficar Com a direção Torta Pronto pessoal Acabei de montar Aqui Ligar aqui Regnição Pra vocês verem Seta Pra esquerda Seta Pra direita Desliga Ligar a luz 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 de posição Luz baixa Luz alta Desliga E sinal de luz Ligar o carro Aqui Pra mostrar O desligamento Automático Da seta Pra cá Desliga Pro outro lado E desliga Então Tudo funcionando Inclusive Os botões Limpadores E tal Deixa eu ligar Aqui de novo Vou mostrar O esguichador Com o limpador Enfim Tudo funcionando Inclusive Os botões Aqui Do Do computador De borda Desembaçador Do vidro Traseiro Enfim Testei Todos os botões E está tudo Funcionando Luz de alerta É isso aí O intuito Desse vídeo Foi mostrar Como desmontar E fazer o reparo Ou a troca Das chaves De seta Palio Atrativ 2011 Ou até mesmo Pra quem tem Curiosidade Em saber Como que é Desmontado Está aí o vídeo Beleza Valeu